Você já tem sua produção para viajar, para passar os grandes eventos do final de ano? Ainda não? Então o Estivanelli está com uma coleção maravilhosa. Encalçados, cintos, camisas, gravatas, polos, bermudas, tudo aquilo que o homem precisa para estar bem vestido. Independente de presentear, você pode fazer suas compras aqui do final de ano. Nós estamos aqui com a Marisette para falar um pouquinho das últimas novidades que estão chegando na loja. Tudo bem? Tudo bem, Val. Gente, tudo isso aqui é novo. É novo. Estou impressionado. Chegou e está chegando mais coisas. Reposições. Reposições, a gente está gravando o programa, então até o Natal, inclusive depois do Natal a gente já recebe um pouquinho de mercadoria. Então a semana que vem, a outra semana que é a semana do Natal, a gente também vai receber. Então assim, continua recebendo. Então isso foi o que a gente recebeu. Esta semana. Esta semana. Então olha que bacana. Esse aqui é o sapatênis modelo Converse, que veio nessa camurça trabalhada. Gostei porque veio essa outra peça. Veio essa e essa. Na mesma proposta. Isso. Então assim, é um trabalhado que a gente vendeu bem, porque ele é macio, ele é confortável. Macio, gostoso. E olha, a palmilha disso aqui, né, Val? Então assim, são sapatos confortáveis. São os drives, os doxiders. A gente recebeu também essa linha de sapatênis, que tem um solado um pouco mais alto para quem gosta. Esse tem o elástico. Olha. Só puxar e colocar. Puxar e colocar de calça, é super fácil. Então tem nessa linha de marrom, com solado branco, marinho, o branco, off-white, né, que a gente recebeu. Esse aqui, muito lindo. Tem um solado de borracha, é isso? Tem um solado de borracha, confortável. Dá a impressão que é um sapato pesado, mas além de leve, ele é extremamente confortável. Então nessa linha... Você tem esse vermelho crocão também, com a mochila aqui, deu uma boa sugestão para presentear. De presente também, ó. Olha que coisa bonita. Extremamente confortável. Então essa é a linha mais final de semana, mais dia a dia, que é bacana, né, Val, para você comprar ou para presentear. E a gente também recebeu uma linha de sociais, em tons de marrom, café, para você usar com os ternos mais claros, com as roupas mais claras. Para quem quer fazer ou usar uma produção um pouquinho mais social. Mais elaborada. Mais elaborada. Então essas peças também a gente recebeu agora. Muito bem. E essas camisas listradas, gente, que variedade. Só nas listras. Isso é camisa social? Isso é uma camisa casual, né, que a gente fala, porque o social mesmo é aquela de usar com gravata. Ah, é verdade. Então a gente recebeu bastante estamparia, né, então a estamparia que a gente fala é o xadrez, é o listrado, é o micro desenho. Então tanto na manga curta, quanto na manga longa. Na manga curta também a gente recebeu algumas peças que são mais fashion, mais elaboradas, muita polo, né, Val. A polo, eu tô olhando aqui, semana passada a gente gravou, tinha um monte de polo. Hoje as cores são completamente diferentes. O que eu gostei, tem estampa na polo. Isso. Então a gente recebeu uma linha de... São suamingos? Tem essa linha, é um preço que a gente mantém há três anos, né, volta a frisar. E... Tem os shorts de água, é isso? Shorts de água, camiseta, polo... Bonita essas estampadas em tons claros, com palmeira. Hoje a gente vai receber mais uma remessa dessas camisetas, umas estampas bem bonitas. E aí você tem essas camisetas que são mais tradicionais, com umas listras mais largas. Isso. Isso aqui é uma linha que também vocês trabalham sempre, né? Então a gente tem tanto no corte tradicional, tanto no corte slim, a gente trabalha com as numerações especiais, né, acima do GG, quando a pessoa precisa, tanto na camisa como nas polos, nas camisetas, nas bermudas. Essas outras polos ali, nesses tons mais fechados, são peças mais tradicionais? Mais básicas. Tem tamanho, mas... Tem tamanho também, isso? Tem tamanho. A gente trabalha acima do extra G. Camisa manga curta também a gente recebeu bastante. Na linha de calças, né, Val, a gente recebeu toda... Essas calças são as de alfaiata, que tem o corte e alfaiataria? Temos, temos alfaiataria que a gente recebeu, sarja, toda a linha de jeans que a gente recebeu a reposição, porque no final do ano as calças que a gente vende sempre a gente tem reposição. Então, assim... E essa quantidade de xadrez aqui... É só manga curta. Só manga curta? Só manga curta. Gente, eu sei que tem muita gente que gosta de manga curta, é impressionante. A gente vende bastante também por causa do calor, né, Val? Então, é uma peça bonita, tem uma estamparia bonita, você pode compor com a calça. Nossa, uma variedade incrível aqui. Então, a gente tem uma variedade grande. E vocês estão abertos agora até as 23 horas. Isso, até o Natal. Até o Natal. Então, quem, às vezes não dá tempo, né, ah, eu cheguei em casa 8 horas, tomei banho, no sufoco. Pode vir tranquilo. Até as 23, a partir dessa semana, a gente já está até o Natal. Então, pode vir comprar com tranquilidade, né? Muito bem. Como diz a Marisette, isso aqui é gravado, que é o que chegou até o dia da gravação. Todos os dias agora vocês recebem novidades. Isso. Ou camiseta, ou bermuda, enfim. Isso, sapato também. Todas as linhas. Também temos para chegar. E isso até o Natal, novidades para o Natal. Depois ainda tem uma linha especial de verão, de... De ano novo. De ano novo. A gente recebe alguma coisa. No verão ainda em janeiro. Ou seja, vocês recebem novidades sempre. A gente recebe sempre. É janeiro porque tem formaturas, então a gente acaba recebendo camisa social, gravata. Então, nessa linha, né? Muito bem. Então, passe por aqui, independente daquilo que a gente mostra no programa, que nós mostramos as novidades que chegaram para você estar atualizado. Mas tem muitas peças super bonitas que chegaram há 15 dias atrás, mês passado, os jeans sequinho, reto, camisas diferentes, maravilhosas. Vale a pena. Agende, marca um horário, passe por aqui, ainda mais agora, com esse horário estendido até as 23 horas. Fazer suas compras para as suas férias, para os eventos que você tem e também para apresentar, porque tem muita coisa aqui com preço pequenininho que vale a pena. É isso. É isso? É isso, Val. Obrigado, sucesso na loja. Obrigada, Val.